Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br E vamos para mais uma análise de conta! Dessa vez, aquele clássico problema, que seria a questão do seguinte O famoso como consertar a sua conta Aquele erro que eu acho que muita gente já cometeu Que seria o famoso problema de farming de artefatos De você ou farmar de uma maneira que acaba meio inconsequente Que você acaba pegando muitos artefatos e gastando muito deles e acabando que não sobra para os seus personagens Ou também tem a questão de que você farmou anteriormente, antes do nível 45 de aventura E acabou que você gastou seus recursos desnecessariamente De uma maneira que não te ajudou tanto assim Esse é o problema dessa conta atual Que é a nossa queridíssima Julie Que a gente vai ajudar ela a tentar consertar a conta dela Saber o que está dando de errado Sobre o problema das equipes Por que ela não está causando tanto dano assim Se ela está errando em quises de construção de equipes Em quises de artefatos E vamos ajudar ela a consertar a conta dela E lembrando para vocês que o que eu falar aqui sobre esse guia e por aí vai Também serve para você Se por acaso sua conta estiver meio errada Em quises de artefatos, em quises de equipes Também vai servir para você E se por acaso você quiser uma análise especializada para a sua conta É só vir aqui nas lives Que eu faço tanto análises de graça Através da roxinha Como também análises que são mais pagas Que eu me dedico mais o tempo a você Preciso de ajuda em relação aos artefatos E como ir preparar para a lequina Então ela já quer se preparar para a lequina Acho que é bem interessante isso né Muita gente que quer pegar a lequina para a sua conta O que que precisa ter O que que você precisa focar Para deixar a lequina bem forte Isso também é bem interessante Então vamos lá Em quises de artefatos Eu já percebi que ela já gastou Basicamente quase todos os recursos Todas as vizinhas frágeis Só sobrou 4 E pelo que eu vi também Não tem tanto artefato Tem muito artefato até Mas não muito artefato Que deve ser utilizado Ela talvez não focou tanto assim Nos personagens certos Então vamos lá Primeira coisa Como que tu conserta O problema de farm de artefatos E por aí vai Primeiro passo é Você focar em duas equipes Duas equipes são muito importantes Para que você consiga Você consiga focar nesses 8 personagens E a partir disso Você vai estruturando a sua conta Primeiro vamos ver quais personagens ela possui Então ela tem um Neuvelete E também um Tignari Com esses dois personagens Eu posso fazer Duas composições Uma composição de Dendro E uma composição de Dano Bruto Ela também possui Kazuhra Que é bem interessante para utilizar Junto com o Neuvelete E também dá para utilizar Junto com o Arlequino Então no caso Já temos duas equipes Bem interessantes Tem Mona também Um Diluc perdido Tá Ela tem apenas Esses 5 estrelas Então vamos lá Montando equipes Basicamente a gente vai ter Já que ela não possui A Furina Não possui a Furina Dá para montar Com o Neuvelete Já fica um pouco mais O que eu preciso utilizar com ele Bom, como eu quero aumentar O dano do carregado Acho que eu vou utilizar Personagens de elementos diferentes Eu acho então Que eu utilizaria Essa comp aqui Neuvelete Caso a Beidou e Mona Mas aí ficaria um pouco complicado Para os outros personagens Porque não vai ter um escudo aqui Eles não vão ter Uma proteção maior em si Mas já é uma equipe Bem utilizável Daria para utilizar também A Charlotte ou a Diona Não que o escudo da Diona Seja bem forte, né Mas se você precisar muito de cura Daria para utilizar a Diona no lugar Pena que não tem Laila, né A Laila seria muito bom aqui Para congelar os inimigos E facilita um pouco Vale a pena pegar o Baizu Já tem a assinatura dele Se você tem a assinatura, vale Porque a arma do Baizu Só funciona com ele mesmo E com a Cocome E com o Neuvelete Mas o único que extrai o máximo É o Baizu Meu Deus Ela tem a Mona E eu jogo há dois anos E não tenho ela Triste Então, né Já temos a primeira composição aqui Então a gente vai focar basicamente Nesses quatro personagens Que é o que temos Na segunda equipe Eu vou focar mais no Tignari Eu vi que ela possui a arma do Tignari também Então eu vou colocar o Tignari A Fischil Mais um personagem Dendro Acho que eu vou escolher o Viajante Viajante Dendro E o outro personagem que eu posso colocar aqui Usar uma Bárbara Ficar de longe Usar o Caçador do Memórias do Dragão Ficar de longe Você consegue fazer algumas reações Já per Bloom E acho que vai ser melhor Do que outras equipes Que vai atrapalhar a reação elemental Então Essa equipe Do Tignari Daria pra criar outras equipes também, né Equipe de Hyper Bloom Com a Sucrose Ou até mesmo Se ele quiser Dá pra utilizar o Kasua Aqui também, né Essa composição também É válida em si Dá sim Pra você utilizar Na verdade, né A gente pode focar na equipe Da Arlequino Já que ela pensa em pegar A Arlequino pra conta Se ela for caindo na Arlequino Vamos tirar aqui Arlequino basicamente Vai ficar nessa composição Tink, Benete, Kasua e Arlequino Essa seria a composição da Arlequino Aqui a gente já tem as duas equipes montadas Uma dica que eu dou pra todo mundo, né Agora que temos aqui Temos o famoso guia de treinamento O guia de treinamento Vai te ajudar a você saber Quais itens que falta Pra você upar em cada personagem E quais armas são mais utilizadas Para os personagens em si E aí vai te recomendar O que tu precisa focar O que tu precisa upar E por aí vai Vai te dar um leve planejamento Pra sua conta Inquisito de armas Inquisito de artefatos E algo É bem importante você seguir isso Isso vai até mesmo Te facilitar um pouco Se você tiver com muita dúvida Inquisito de build De personagem Armas Talentos E por aí vai Agora inquisito De coleção da conta A gente não vai querer Primeiramente Focar nos artefatos Por quê? Primeiro que artefatos São as coisas mais difíceis De você farmar Pra todo mundo Que já formou artefato Pra todo mundo Que já foi várias vezes No domínio Sabe muito bem Que o farm de artefatos É uma das piores coisas Que existe no Genshin Impact Porque é simplesmente aleatório Então não tem 100% de chance De você conseguir um artefato bom Um artefato melhor Do que você já possui E com isso Primeiro a gente vai querer Focar nas armas E nos talentos Vamos querer focar Nisso primeiro E também no level Essa é uma das dicas Mais importantes Foca nos personagens Você falhou Você viu que não tá Com artefato bom Só quando não tá dando dano Seus personagens Não tão matando Nem o Hiryu Char Que tá no mundo aberto Foca nas armas Foca nos talentos E foca nas equipes Nas duas equipes no caso Foquem nesses talentos aqui Que com certeza Esse é um dos problemas Da Julie Não tá causando dano E também Utilize as armas E os artefatos E upe os talentos certos Porque isso também Pode prejudicar E pra te ajudar nisso A gente tem sistemas Pra te ajudar Por exemplo Aqui temos o sistema De artefatos Que fala quais artefatos São os mais utilizados Pra cada personagem Temos também O quesito do Quais talentos São mais utilizados Referência de talentos Aqui Você pode simplesmente Usar o Recomendação E no quesito dos artefatos Você pode utilizar As recomendações Dos artefatos Como por exemplo New Vellet utiliza 89% das pessoas Utilizam o Caçador das Sombras Porque é o artefato Mais otimizado Pra esse personagem Todos eles tem a mesma coisa Acho que a única coisa Que tem Que não tem As armas Tem mais no quesito Se você seguir O guia de treinamento Ele fala quais são As armas mais utilizadas Como por exemplo O protótipo Ambar Vai ser basicamente Esse que vamos utilizar No New Vellet Que combina muito mais Então uma dica É seguir muito Esse guia de treinamento Que com certeza Vai te ajudar As melhores armas Pra se utilizar Pra cada personagem E por aí vai Isso com certeza Vai ser muito bom Pra você Então com isso A gente tecnicamente Já conseguiu melhorar Vai conseguir melhorar Muito a conta Focando nesses personagens E aí Vai o passo bem importante Depois que ela terminou Ok Ela terminou De aumentar os talentos Terminou De aumentar o nível Das armas Terminou De upar o nível Dos personagens As duas equipes Level 80 Tá com os talentos No máximo Que ela pode colocar Já tá com as armas Level 80 também Já tá tudo bonitinho Depois de tudo isso A gente vai começar Ir naquele inferno Que seria o famoso Farm de artefatos Vamos agora Enfrentar Os maiores desafios Do jogo Você conseguir fechar Algum artefato Bom pra sua conta O primeiro passo Pra isso Primeiro A meta É a melhoria Dos personagens A segunda meta É você Procurar Os status Principais De cada Artefato Você Que nem eu sempre falo Por exemplo Isso aqui é porcentagem de vida Certo Isso aqui tá bom Mas se fosse Um artefato que não tá bom Por exemplo Esse aqui Tá com defesa Ataque Vida e death Você vai pegar A sua mão Direita Ou a sua mão Esquerda Vai tampar Os substatos Ok Pega a sua mão Tampa os substatos E você fica muito feliz De ter conseguido Um cálice De bônus Hidro pro seu Neovolete Ok Ou fecha seus olhos Tá ligado Fecha o olho Nossa Consegui Dar uma desviada Assim ó Consegui o status Principal Tá beleza Próximo artefato E aí você vai procurando Consegui um artefato De taxa crítica Show de bola Substatus tá horrível Não Nem olho pro substatos Nem olho pro substatos Ah Pelo menos pra pena E pra flor Dá pra você olhar um pouco Ah Tem taxa Tem vida Tá legal Utilizável Pra flor e pra pena Dá pra ver Porque os status principais Ou é certeza Que é ataque pra pena E certeza Que é vida Pra flor Então ok Procurou Focou nos status principais Por exemplo No caso É full proficiência Que se por acaso Você tiver dúvida Em que status Focar Geralmente O referência Tá certo Na maioria das vezes Tá certo Algumas vezes É bem bizarro Por exemplo No Xingqiu O relógio dele Eles indicam Um ataque Que até mesmo é bizarro O relógio deles Eles indicam Um ataque Só que é muito melhor Você utilizar Carga de energia Porque você só utilizar A ataque Se você tivesse Dois Aido na equipe Se você tiver O Xingqiu Com instilação 6 Aí ataque Compensa mais Mas se não Tivesse 6 É recarga Tem raros casos Que são assim Mas a maioria Pelo menos Tá certo Mas Se você tem dúvida De saber qual Artefato é qual Uma recomendação É sempre Olhe os talentos De cada personagem Se o talento Aponta Que precisa de proficiência Pra aumentar Algum buff Aumentar o dano dele E aí você Segue a referência De acordo com os talentos Do personagem Aquele famoso Basta ler Ou ver algum guia Na internet Ver algum guia No youtube Que também te ajuda Que por acaso Também tem guias No canal Achar sombra verde De prof É impossível É difícil Difícil mesmo O que a gente vai querer aqui Proficência 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 Se por acaso Nos status principais Não virem proficiência Dá pra você utilizar Por exemplo Pro Casva Utilizar um bondo Zanemo Utilizar um ataque Uma recarga Que dá pra ser utilizável Até você conseguir O atributo principal Do personagem E o mesmo eu digo Pros outros Foca sempre no principal De todos eles E aí você Pelo menos Vai buildar bem Os personagens Eles já vão estar Com o mínimo Pra você conseguir Já fazer um abismo Já fazer uma sala 11 Uma sala 12 Não fechando todas as estrelas Mas A partir disso Você já começa A ganhar um pouco Mais de gemas Pelo menos Durante a versão Então beleza Fez isso Por exemplo O Neuvelet Ele já tá com Alguns substatos Já tá com os status Principais bons Os status principais Agora pensando No quesito Dos substatos Quando você vai Querer procurar Substatus Quando todos Os seus personagens Estiverem buildados Com status Principais Quando a equipe Que eu falei Do Neuvelet Caso a Beidol E Mona Tiverem buildados E também A equipe do Signari Já tiver buildada Você vai focar Agora em substatos Beleza Agora eu quero Deixar os meus Personagens Mais fortes Esse é o momento Agora eu vou Querer procurar Para o Neuvelet Uma porcentagem De vida Um dano Crítico Que vai ajudar Ele a causar Mais dano Agora sim Eu quero melhorar A build De cada personagem Só depois De todos Esses passos Que você Finalmente Vai Buildar Bem os personagens Claro Que lembrando Tu pode Ter a sorte De conseguir Substatos Bons Logo de primeira Mas você também Pode ter o azar Então é isso Farma Builda Os oito Personagens Depois você Foca em melhorar Eles A partir Desses passos Você consegue Simplesmente Melhorar a sua Conta Você melhora Os personagens Que você já tem E você já consegue Passar tudo De Genshin Impact A partir desses passos Vou dar algumas Dicas extras Que são bem Interessantes Primeiro Quais personagens Eu devo começar A farmar Quais artefatos Devo começar Para melhorar A conta Pensão em X De artefatos Primeiro Começa Pelos seus DPS Os DPS São os mais Importantes E que vai Escalar mais O seu dano Depois Você foca Para os suportes Em geral Melhora os suportes Pega os atributos Base E aí sim Vai O mesmo Eu digo Para substatos O primeiro Personagens Que você vai Procurar Substatos Perfeito É o DPS Ok Depois Você se preocupa Com os suportes De maneira Geral Eu tinha pensado Em Neuvilete Sucrose Mona E Fischil E o outro time Colocaria Lerquino Com o Nacional Tá errado Bom Vamos lá Se for desse jeito Eu trocaria o caso Realmente Pela Linete Ou pela Sucrose Se você for pegar Uma Furina Aí eu tiraria A Mona E colocaria Saiu Aí eu colocaria Neuvilete Furina Saiu E um escudo Se o caso For para outra equipe Coloca Sucrose Aqui Meio que se vira Com a Sucrose Ou se você quiser Também Dá para colocar No lugar do caso A Sucrose Por que Porque já que ela Ela foca na reação De vaporização A Sucrose Vai te dar proficiência Deixa o caso Para o Neuvilete Mesmo E a Sucrose Ela pode usar Também O Histórias Extraordinárias De Dragão Que vai aumentar O ataque Da Arlequino Então também Dá para você fazer isso Colocar Benete Sucrose Arlequino Vai fazer a rotação Certinha Sucrose Benete Aí Sinc Benete Ute E Sucrose Tira resistência Pyro E aí tu troca Para Arlequino Arlequino Vai receber o ataque Do Histórias Extraordinárias Do Dragão Aqui Eu estou no level 46 Mas quando jogo Para pegar artefatos Não vem nenhum Será que tem Que haver um talento Tem não Jota É só tu ir no domínio Máximo Que já é o suficiente Que artefatos Devo usar na Sucrose E os substatos Na Sucrose É Sombra Verde Full Prof Full Proficência Cálice Relógio Tiara Todos de Proficência Algumas dicas a mais Que eu tenho que falar Sobre artefatos em si É usar a mesa de alquimia Para farmar Que é muito bom Pegar aqueles artefatos Que são ruins Para você E farmar eles Por exemplo Eu falei para ela Farmar Sombra Verde Para o Kasua Utilizar a relíquia De Sombra Verde Pega os artefatos Que são ruins Joga aqui E ver se você consegue Algum artefato Que vai combinar Com o Kasua Ou não Isso serve também Para outros personagens Por exemplo O selo é utilizado Para o Xingqiu Para a Xiangling Então também vale a pena Utilizar o selo aqui O Antigo Itual Para você colocar No Benete Para aumentar o ataque Da Arlequino No caso Que foi esse tipo De composição O caso Os artefatos Tem que ser de proficiência Tem Porque a passiva Passiva dele Converte a proficiência Dele para bônus elemental É Não tem Não tem caçador Então Aí a dica Que eu tenho que te dar É você farmar Caçador direto Pelo domínio Aí os artefatos Ruins do caçador Tu usa aqui Para formar selo Para pegar Antigo ritual E por aí vai Por exemplo Os personagens que usam O selo Beidou Mona Eles vão cedo Do Xiangling Xingqiu Aí sombra O Kazuha E a Sucrose Também A fichu Tu pode usar O Trupe Dourada Você já está Meio que farmadinho Aqui O Tignari É o mais difícil De se buildar Porque o Tignari Ele usa O Trupe O Trupe Você farma A partir de bosses Então o que Tu vai utilizar No lugar do Tignari Os sonhos dourados Tu também vai precisar Farmar Para conseguir Meio que buildar O seu viajante Dendro Então dá para utilizar Sonhos dourados Com o Tignari E depois Com o viajante Dendro Você utiliza Memórias da Floresta Aí você vai formando Trupe Trupe itinerante E aí troca E essas são Umas dicas muito boas Otimiza Para você que tem Poucas resinas Você precisa Otimizar O máximo possível Das suas resinas Então quais Artefatos Você precisa ir No domínio Que eu acho Que na minha opinião É muito melhor Você ir nesses domínios Do que ir em outros lugares Existe dois domínios Atualmente Que são primordiais Para essa conta Por exemplo É o domínio No caçador das sombras O domínio Do fim do pecado E tu vai formar Tanto o caçador das sombras Como também O trupe dourada O trupe dourada Serve para qualquer Sub DPS Por exemplo O xing kill Não o xing kill Eu não utilizaria isso não A mona Poderia utilizar Por enquanto Daria para utilizar De meio que gambiarra Enquanto você não Farma selo O trupe dourada Então o trupe dourada É bem versátil Para alguns personagens Em si Outro que também Eu recomendo muito Farmar Seria esse aqui O pináculo Do esclarecimento Solitário Que vai ter tanto O memórias da floresta Como também Os sonhos dourados Os sonhos dourados Também é um excelente Artefato Que ele consegue Entrar em alguns Personagens Por causa da proficiência E do ataque Então Ele é um artefato De certa forma Também bem versátil Que dá para utilizar Para o personagem de dendro O personagem de ação elemental Ele é bom Memórias da floresta Serve para qualquer Personagem de dendro E se você tiver Uma naida Viajante Que claramente Você tem um viajante Colei Personagens de dendro Em geral Vão utilizar Memórias da floresta Então Farmar isso Já vai ser muito bom E a partir Desses dois É o que eu mais recomendo E também Farmar O seu da instalação Ele já tem Para você fazer No meio da síntese Mas ele também É muito bom De você farmar ele Porque simplesmente Um monte de personagens Utilizam o selo da instalação E aí Os selos ruins Você converte Para outros selos A partir da síntese E o Emissência Nostálgica Por exemplo Ele serve Para alguns personagens Até para o Tignari No caso dessa conta Daria para você utilizar Porque o Tignari A ultimate dele Recarrega bem fácil Você vai aumentar O dano do ataque Carregado dele Então De certa forma É bom E também Para outros DPS Em geral Por exemplo Dá para sim Você utilizar isso aqui Com O Neuvilete Que você for começar A farmar selo Mas eu Espero que você Comece a farmar Caçador Das Sombras Quais personagens Eu acho que você deve Procurar na sua continha Na A furina Para o Neuvilete E só É claro Você pode pegar Naida Para melhorar o time Do Tignari Perlequina e Elan Se quiser aprimorar mais A equipe dela Também dá Zongli Para a equipe Do Neuvilete Também Entre outros DPS Recomenda a Návia A Raitan E é isso É assim que você Basicamente Melhora Os personagens Na sua conta Você conserta Esses deus De artefatos Repetir de novo Para você Se ligar Primeiro Upam o nível De todos Depois As armas Depois Os talentos Segue essa ordem Fez tudo isso Artefato Artefato Base Status Principal Apenas Não se Enquerta Com o Substatus Farmou Os status Principais Agora É a hora De você Preocupar Com o Substatus E melhorar O Substatus Primeiro Do seu DPS Depois Do seu Suporte E aí Para você Saber Se tal Se tal Artefato Está bom Ou não Se o CV A taxa Crítica O dano crítico Está bom Ou não Eu recomendo Você ir No site Enca É um Bom site Para você Analisar Se sua Build está Forte Ou não E claro Utilizar A mesa De síntese Para formar Utilizar Também O guia De treinamento Para você Se orientar Um pouco E depois Disso Acabou Fica mais Fácil Para você E claro Para você Que também Não tem Pouco Planejamento Utilizar O site Sili Que é um Site perfeito Para você Se planejar Então é isso Essa foi A análise De conta Da Julie Espero que ela Tenha entendido Tudo sobre isso Espero que ela Consiga Consertar A conta Dela E que ela Consiga Fechar o abismo Nove estrelas Se você tem Alguma dúvida Sobre isso Que eu falei No vídeo Me diz aí Nos comentários Se você gostou Do vídeo Não se esqueça Deixe seu like De se inscrever No meu canal E também Entre nas minhas Outras redes sociais Que vão ser aqui Na descrição Entra no próximo Jornada Que vai estar Aqui em cima Entra no meu canal No último vídeo Do canal Que vai estar Ali do lado direito E é isso Gente Até a próxima Fui Tchau